10 Nobili Tchum Nove Nove Oh God Oh Bia, com a enxada de pega, você recarrega mais rápido? Qual que é só um R? Não? DIABLOQUEL! Ah não, ta na minha freqs Não, 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 não... Hehehehe Atira mais rápido? Ele electronic DIABLOQUEL Eu estou maluco UACCE ARARRARRR AAAAAAAAAA Quando eu nasce eu não posso atirar logo, buga Ah não, o He-He tá na frente Não, 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 não Isso Um cara já ganhou? Nossa senhora Ah, o He-He ficou na minha frente, ó Poxa Eu ganhei quanto? Ganhei só 16 Eu ganhei, eu só ganhei